Use toda sua esperteza e vigie mesmo, Aruna. Quanto mais se sabe sobre uma pessoa, mais fácil é atingi-la. Pode deixar. Eu vou agora mesmo atrás daquela sonsa. Eu quero estar com você todos os dias, nos bons momentos e nos dias difíceis. Nunca mais quero. Te amo. A desconfiança se torna realidade. Sua... Aruna. Sua maldita. A Terra Prometida. A Terra Prometida. Obrigado.